Rolou a bola, Helio Júnior! Seja o que Deus quiser, vamos lá, vassouras! São chegando na cara do Rodrigues, vamos lá, olha o do Johnny! Meu nome é Johnny, desce o Júnior! Olha o cara aí! Esse é o nosso goleiro, Helio Júnior! Quatro, Dieguinho! Volta pra Baiano, Baiano bate bola, Cauã, ele segura, toca mais atrás, buscando. Quem partiu lá é Cauã, Raibolt bateu no gol, defesaça do goleiro! A bola sobra aí dali, Cauã, vamos lá, tira de qualquer jeito! Time de três dias, vamos lá, roubou a bola! Agora! E tem contra-ataque, é Raibolt, ele é perigoso, bateu no gol, defesa do goleiro! Lado esquerdo com o Baiano, que vem no ataque, ele é perigoso, tentou passar, não conseguiu a bola bloqueada. Rolou, Cauã, pode bater no gol, olho no lance, chutou pra fora! Ousado o Baiano, tentou a caneta, a bola voltou nele. Deu o carrinho, Felipe, não consegue bloquear a bola, cruzada pra trás, olho no lance, vai pra fora, Helio Júnior! Tá ali, é o número 9, Lelinho. Bola cobrada, Juni, mais uma vez! É isso, Nilão! Nilão aí, que é da grota lá, agora tá morando na Resi, na residência, né? Um grande abraço aí pra todo mundo, amigo, companheiro de Nilão, na trave, Helio Júnior! Tá aqui, Felipe, na marcação, Nilão chega junto com ele, marcação dupla. Aí, carrinho na entrada da área, olho no lance, gol! Gol da equipe de Três Rios. É, Décio, depois do gol, continua superior, na hora da gente dar uma resposta, dar um susto na equipe de Três Rios. Um momento muito delicado e ruim pra equipe de Vassouras. Gol! Gol da equipe de Três Rios. Trato que o time sentiu um pouco o gol. E vem o Tales, vem a equipe de Vassouras, tocou, busca no Lelinho, ele bola mais atrás pra Nilão, vai batendo o gol, olho no lance, pra fora! É isso aí, Nilão! Abriu, bateu no gol, não quer saber de brincadeira, Nilão, Helio Júnior! Pode bater todas as faltas assim, né, Helio Júnior? E saída do jogador, Johnny! Gol! Gol da equipe de Três Rios. Três a zero. Então, Asas Filmes é o nome pra você fazer a sua gravação, o seu comercial, ou transmitir o seu evento, Décio Júnior. É isso aí, e partiu o Tales na cara do gol, defesa do goleiro! Bela chegada de Vassouras, hein? É, asas, asas, deu asas a Vassouras aí em Helio Júnior. Pra cima, em momento, é bom pra Vassouras, tá na hora de sair o primeiro. Vem Dieguinho, conduz ela, Dieguinho ficou com a bola ali no pé, o goleiro chega e tira a bola do pé do Dieguinho. É, acho que ele trocou de camisa. Vem Três Rios e vem lançamento. Quem intercepta ela é o Negeba, fica com ela, não consegue, roubou a bola, bateu pra fora! A bola fica ali, corta Três Rios mais uma vez. Baiano, tenta interceptar, não consegue, vai, curta o Três Rios, olho no lance e tira dali. Meu Deus, pênalti! Nada, nada, nada. É pênalti, hein? Não sei não, Helinho. Foi convicto, partiu pra cobrança. Vamos lá, Johnny, essa é sua, Johnny. Primeiro tempo, né, Helio Júnior? Exatamente, Desce, tem um tempo inteiro, olha o perigo. Gol. Gol da equipe de Três Rios, 5 a 0, Helio Júnior, 5 a 1. 5 a 1. É, Desce. Categoria do atacante ali pra encobrir o Johnny. Essa é a quinta falta. Borra bala do Baiano. Bateu no gol, defesaça do goleiro! E vem a equipe de Três Rios mais uma vez, caôando a marcação. Chega a Negueba e rouba ela! Entrou com vontade, né, Guiaba? É isso. Opa! Opa! Cartão vermelho. Eita, vermelho. Expulso o Baiano, hein? Em Três Rios, é o contra-ataque. Tales, intercepta ela. Cheguinho, é agora. Agora sim. Vamos lá. Diego, meu filho, vamos lá. É agora, Diego. Mata. Podia ter rolado pro lado, hein? Dois contra um. Fominhou o nosso craque Diego agora. Manda um abraço pro Júnior, que tava acompanhando a transmissão também. Olha, desce. Contra-ataque, vamos lá. Mais Três Rios na cara. Gol, Johnny! A gente tá aqui fazendo a narração. A gente tá torcendo por vassouras, mas a transmissão tá aberta aí pra todo mundo poder participar. E é um prazer receber vocês aqui. Gol de Três Rios. Um golaço. Não estamos felizes com o placar, mas a galera de Três Rios é bem-vinda aí acompanhando a nossa transmissão. Desastre não acontece aí. Titanic não afundou, né? Então... Vamos lá. Vem vassouras. Rolou para Cauã, bateu no gol. Tá lá! Gol! O espírito é esse. Fez o gol, traz a bola pro meio. Vamos brigar. É de vassouras! O meu, o seu, o nosso, Cauã, o nome da feira, Helio Júnior! O espírito é esse, Desce. O espírito é esse. Já pegou a bola, trouxe pro centro, correndo aqui, como se tivesse 2x1. A mãozinha sobrando pra cá. E vem Três Rios batendo gol. Johnny! Mas a gente agradece, é claro, a companhia e a audiência de vocês. Brusão, Helio Júnior! O Mitificano ainda tá por aqui. Goleiro é o Brusão. Beleza, a gente acabou... Brusão mais uma vez, rapaz! Olha ele, rapaz, já dá pra jogar, porque o placar hoje já era. Tem que tentar descontar... Nilão! Pronto. Bateu no gol, defesa, essa bola sobra com o Nilão. Opa! Vem pelo lado esquerdo do defensivo, conduzindo. Opa! Que chaleira bonita! Nossa! Olha aí, ó. Abusado o Mingau, ó. Que linda jogada! Tag tenta recuperar a bola, vem aí mais uma vez. O camisa 14 da Mariana e partiu na cara do gol. O Nefes Aça, Brusão! Curtindo aí um pouquinho da nossa transmissão, que estamos transmitindo agora o jogo de Vassouras e Três Rios, onde Vassouras vai perdendo por 6 a 1. Não é o placar que a gente queria, né, Helio? Não é o placar que a gente queria, bela chegada aí do time de Vassouras, intervenção do goleiro. A torcida está banida totalmente da Copa TV Rio Sul. Não teremos presença de Três Rios, Desce. É gol. Esse... Gol de Três Rios, mais uma vez aí. 7 a 1, parecia a Alemanha, Linho. É, Desce e Júnior. Realmente, tô rindo pra não chorar, né? É, Desce e Júnior.